A CIDADE NO BRASIL 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 Glorifica o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Onde se reunem dois ou três, em meu nome, eu estou no meio de Deus, eu estou no meio de Deus, e do Senhor. O mistério contem-nos a flecha da sobra dos Jesus. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso conheço de Deus, espero que seja o Vosso Him reaching os nossos pecadores, seja dentro da nossa desvob minde, assim na Terra é como Nosso é o céu. Pai nosso e cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas tomateses, assim quando nós perdoamos aquele que os tenha ofendido, e não os deixaste aí em tentação das livrações de formais. A arte é queria-nosмерrar a Livrar rage, se appropriate-nos, venha-nos e mooite, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Ave Maria, Jesus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Ave Maria, Jesus, reba-nos, pecadores, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Ave Maria, Jesus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Ave Maria, Jesus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Ave Maria, Jesus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. Ave Maria, Jesus, reba-nos, pecadores, agora e na hora da nossa volta. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça do Senhor em convosco. Certifico de Vos entre as mulheres, per эксперim ao fruto de Vosso Senhor dotado. Santa Maria, Mãe de Deus, Berniqueiros Nosso C jardim à Lua. Agora e agora para o Senhor em Abere. Ave Maria, cheia de graça do Senhor em convosco. Certifico de Vos entre as mulheres, pour screws through vosso Senhor dotado. Salve Maria, cheia de graça, esperei convosco, benitações de vós entre os poderes, benito ao fundo de vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Mãe de Deus, graia por nós, pecadores, a glória e a glória de vossa amor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é, no princípio, a glória e a ciência da alma. Salve Maria, como se pida sempre cá, rogai por nós, pecadores, a glória e os amores. Alve as pessoas por debaixo de livrar-nos do fogo do inferno. Pai, reza-nos todas pelo céu, pois, principalmente, os irmãos nos trajamos. Salve-se de esperas, rogai por nós, de saúde dos infernos. Rogai por nós. Vamos reclamar-me, Senhor, entre tantos alegria, vamos reclamar-nos, Senhor, celebrar o nosso Deus. Cantai um cântico novo. Cantai a Deus toda a terra, porque eu nos vejo maravilhas e deu-nos a salvação. Vamos aclamar-nos, Senhor, entre cantos de abriga, vamos aclamar-nos, Senhor, serão o nosso Deus. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, o rei que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Eu estou à porta-chão, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e seguirei com ele. Pinto Bisterio, contemporemos a crucifixão e a morte de Jesus. Pai Alço, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e a alma do vosso reino, seja feita à vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Alço, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e a alma do vosso reino, seja feita à vossa vontade, assim na terra como no céu, santificado seja o vosso reino, seja feita à vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Alço, que estás no céu, santificado seja o vosso reino, seja feita à vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. 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 E por nós tem o Senhor Grande, grande é o amor De Jesus sobre a cruz Grande como o oceano Fundo como o mar Amém, amém, amém Amém, amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, trai-te por nós, pecadores, adora e na hora da Vossa morte, amém. Salve o mundo de Santa Maria, lugar por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se hoje, válvulas entre os jovens, bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, trai-te por nós, pecadores, adora e na hora da Vossa morte, amém. Salve o mundo de Santa Maria, lugar por nós, salve a Rainha, Mãe de Deus, trai-te por nós, pecadores, adora e na hora da Vossa morte, amém. A Vós cantar-nos dos juízes, caralhos, filhos de dinheiro, a Vós, cristianos, o vento de chamar-nos deste voto da Igreja, que nem a coisa de lugar de nós, que as vossas adoram-nos nos dias, e que as vossas adoram-nos nos dias, e que as vossas adoram-nos nos dias, e que as vossas adoram-nos no alveio, e depois de este ser, nos marcaram-nos, Jesus, a benito fruto do vosso vento, ó Pimenta, ó Piedosa, ó Doze e Sainte dos Vídeos da Maria, trai-te por nós, salve a Mãe de Deus, e depois de este ser, nos vítimas, que as vossas adoram-nos nos dias de Cristo, amém. Ó Sagrado Deus, Senhor, ó Senhora minha, ó Piedadeiro, eu me agradeço-lhe para Vós, e em prova da minha evolução, para o meu rosto, os pensai, o meu exigiria para sempre, os meus olhos, os meus ouvintes, e o meu ouro, o meu coração, e a interrente do meu ser, que, pois, se sou vossa, homem, a boa e o bravo é a Mãe, guardai-nos bem bem, como coisa própria vossa, lembrai-vos, desfrutentes, e a fé da Mãe, e a Sra. de nós, guardai-nos bem bem, como coisa própria vossa, lembrai-vos, ó Fruíssimas Virgens de Maria, que nunca se ouvem dizer, a cada luta que eles têm recorregida, a vossa proteção, e implorai-la a vossa assistência, porque eu, amado, o vosso corpo, vou-se de vós desamparar, e amarei-lhe, pois, e com a confiança, a vós, virgem, todas as similares, como eu recorro e nós movei, e sementes, a rompeza dos meus pecados, me prostram os vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe, não desprezeis as minhas súplicas, não desprezeis as minhas súplicas, A gente vai lá, e a gente vai, e a gente vai, vamos lá. Amém. 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 Amém.